E, finalmente, o último método para resolver recorrência que a gente vai ver, né, é o método mestre, tá? Então, é um método bem direto, ele basicamente faz uso desse teorema mestre, só que ele só resolve, só dá para usar ele para resolver recorrências desse tipo. Então, eu tenho, né, o tempo para resolver um problema de tamanho N é igual ao tempo de A chamadas recursivas para problemas de tamanho N sobre B, mais um certo tempo ali, que é um polinômio, certo? N elevado a K. Então, veja, os exemplos que a gente já viu, a gente, em alguns momentos, viu recorrências do tipo T de N é T de N menos 1, mais alguma coisa. Já não dá para resolver essa daqui pelo método mestre, tá? Então, o método mestre não é a solução final para tudo, tá? Ele só serve para problemas onde a gente está dividindo o problema, né? Então, N sobre 2, N sobre 3, certo? E assim por diante. Bom, mas ele é muito bom para esse tipo de coisa, então, tudo bem também. É só importante perceber aqui, né, que tem uma certa coisa sendo requerida dele. Então, eu preciso, pelo menos, fazer uma chamada recursiva, certo? O A tem que ser maior ou igual a 1. Eu preciso dividir o problema, senão a gente não vai estar reduzindo. Então, o B tem que ser maior do que 1, estritamente maior do que 1, né? E K pode ser qualquer coisa aí, maior do que 0, maior ou igual a 0. E aí, antes de apresentar o teorema para vocês, eu só quero mostrar que ele não é mágico, não é nada super complicado, não, tá? O que ele faz é só uma análise cuidadosa da árvore de recursão dessa recorrência, certo? Então, agora que a gente sabe o que é árvore de recursão, vamos desenhar uma árvore de recursão para essa recorrência, né? Então, o que está acontecendo? A gente começa ali com o problema de tamanho N, né? A gente gasta tempo, além das chamadas recursivas, na chamada desse problema, a gente gasta tempo N elevado a K, certo? Da ordem ali, θ de N elevado a K. Então, quer dizer, é alguma expressão, né, que é menor ou igual a uma constante vezes N elevado a K, é maior ou igual a uma constante vezes N elevado a K. Então, eu vou jogar essas constantes fora, porque é algo ali que está na mesma taxa de crescimento do N elevado a K, por isso que a gente manteve só N elevado a K aqui. E aí, ele vai fazer A chamadas recursivas, né, em probleminhas de tamanho N sobre B, certo? Que o problema tem tamanho N sobre B. Se ele tem tamanho N sobre B, qual é o rótulo daquele negócio, né? Quanto tempo eu gasto ali naquela chamada, além das chamadas recursivas? É aquela função do tamanho do problema elevado a K, certo? Então, aqui, se a gente vier e a gente substituir esse N por N sobre B, o N tem que ser substituído ali por N sobre B, onde quer que ele apareça, certo? Então, esse tempo aqui é N sobre B elevado a K, certo? Por isso que esse é o rótulo desses nós aqui. Aí, cada um desses vai ter A filhos, né, de tamanho, cada um agora N sobre B ao quadrado, certo? Então, cada probleminha desse aqui de baixo tem tamanho N sobre B ao quadrado. Aqui tem A filhos, esse aqui também tem A filhos. Todo mundo com tamanho, né, N sobre B ao quadrado. Aí, o tempo gasto para resolver aquilo é relacionado com essa função, né? Então, o tamanho elevado a K. Então, N sobre B ao quadrado, tudo isso elevado a K. E, como a gente sabe que B é maior do que 1, N, o tamanho do problema original, que era N, vai ser sempre reduzido, né? Então, dividir por B, depois dividir por B de novo e, eventualmente, a gente vai ter que chegar em 1. Então, a gente pode fazer aquela mesma análise lá da árvore, né? Vamos colocar aqui, né, que nível que a gente está, tamanho do problema que a gente tem nesse momento. Bom, então, aqui a gente tem, de novo, né, o nível 0, nível 1, nível 2. Vai ter um iésimo nível aqui. E tem o nosso último nível, que a gente já descobre qual é. Eu começo com o problema de tamanho N. No próximo nível, o problema foi dividido por B. No próximo nível, foi dividido por B de novo. Então, é N sobre B ao quadrado. Então, no iésimo nível vai ser N sobre B elevado a I. E no último nível vai ser 1, certo? Então, quanto vale aqui? Quantos níveis a gente tem? Qual é o último nível, certo? Então, tem aquela análise rápida, né? Então, olha, eu parti de um problema de tamanho N e fui dividindo por B. Fui dividindo por B até chegar em 1. Isso é definição de log. Então, isso é log de N na base B. Outra forma de ver isso é, se todos os níveis, né, se o nível i tem esse tamanho, qual é o x que vai ter esse tamanho, certo? Então, N sobre B elevado a x tem que ter tamanho 1. Quanto vale x? Bom, B é a mesma coisa que B elevado a x é igual a N, ou seja, x vale log de N na base B, certo? Então, aqui é log de N na base B. Quantos nós a gente tem por nível? Aqui 1. Aqui a gente tem A nós, certo? Aqui vai ter A ao quadrado. Depois, então, no nível i qualquer, a gente vai ter A elevado a i, nós. E aí, no último, a gente vai ter A elevado a log de N na base B, nós, certo? Mas como A é uma constante e a gente não gosta desse tipo de formato de coisa aqui, a gente troca, né? Usa a propriedade de log, troca N com A. Então, aqui fica N elevado a log de A na base B. Agora sim, é o polinômio. N elevado a um número, que é um log, né? Mas é um número. Tempo gasto por nó? Bom, aqui é N elevado a k. Aqui é N sobre B elevado a k. Aqui vai ser N sobre B ao quadrado elevado a k. Então, aqui, no nível i, vai ser N sobre B elevado a i, tudo isso elevado a k. E no fim, bom, 1 elevado a k, certo? E aí, a mesma coisa, a gente, para descobrir o tempo, a gente vai somar por níveis e somar todos os níveis, né? Então, eu tenho nível variando de 0 até log de N na base B. O tempo que eu gasto por nível. Bom, se eu gasto isso por nó, eu gasto isso aqui por nó que eu tenho no nível, e essa é a quantidade de nós que eu tenho no nível, então basta multiplicar um pelo outro, isso dá o tempo do nível, certo? Então, esse é o tempo do nível, soma para todos os níveis. Nossa variável do somatório aqui é i, né? Então, essa aqui não está muito bonita, está parecendo que, desse jeito que está, vai parecer que é um negócio muito bizarro, né? Mas a gente pode reescrever, para ficar um pouquinho mais claro. Veja, se eu tenho essa fração elevada a k, né? Então, na verdade, eu tenho N elevado a k, dividido por B elevado a i elevado a k. Que multiplica aqui, né? Ou é a mesma coisa que B... Ou é B elevado a... Eu posso olhar isso, né? Como B elevado a i elevado a k, ou B elevado a k elevado a i. Aí, isso multiplica A elevado a i. Bom, então, esse N elevado a k não está fazendo diferença nenhuma, né? Não está relacionado com a variável do somatório. E tanto A quanto B elevado a k estão elevados a i. E agora virou um somatório muito bonito. É só um número, porque A, B e k já são números. É um número elevado a i, tá? Não é nada bizarro, não. É só um número elevado a i. E eu queria mostrar isso aqui pra vocês, porque o Teorema Mestre, ele usa a relação entre A e B elevado a k. Mas por que ele usa essa relação? Se eu só mostro o Teorema Mestre pra você, você vai falar, é mágico. Mas não é mágico. Porque ele usa a relação entre A e B elevado a k, justamente porque ele está resolvendo esse somatório. Então, veja, se A é maior do que B elevado a k, o que acontece com esse número? Esse é um número maior do que 1. Se A for igual a B elevado a k, esse número é o 1, né? E se A for menor, é um número menor do que 1. Então, basicamente, é por isso que a gente tem os casos do Teorema Mestre, que agora sim eu consigo apresentar ele, certo? Então, se a gente tem três números A, B e K, e a gente tem uma recorrência que é descrita daquela forma, que usa esses três números, né? Então, vai valer o seguinte. Se A for maior do que B elevado a k, o resultado dessa recorrência está direto aqui, ó. É θ de N elevado a log de A na base B. Se A for igual a B elevado a k, então o resultado da recorrência é θ de N elevado a k log de N. E se o resultado for menor do que B, né? O resultado é θ de N elevado a k. Então, direto. Para usar o Teorema Mestre, você não precisa fazer o que eu fiz ali. Eu só fiz para ficar um pouco mais intuitivo por que surgem esses três casos aqui. E você não precisa decorar que, olha, são três casos e os casos são esses. Se você conseguir fazer aquela fórmula, você consegue saber o resultado do Teorema Mestre. Então, basicamente, aprenda a árvore de recursão muito bem que você vai conseguir chegar nesse resultado. como que a gente usa o Teorema Mestre, então, né? Olha, resolva essa recorrência. Então, tá. Ela está no formato, né? Que foi... Ela está nesse formato aqui. Bom, o A vale 2, certo? B vale 2. E K vale 1. Então, bom, eu preciso comparar, né? A, que é 2, com B elevado a K, ou seja, B elevado a 1. Bom, isso é igual. Se é igual, K é aqui no segundo caso. Então, isso me diz que o resultado dessa recorrência é θ de N elevado a K, K é 1, log N. θ de N log N. Ótimo também, compatível com o que a gente já tinha conseguido para essa recorrência, certo? Próxima recorrência aqui. Ela está no formato do Teorema Mestre? Bom, vai ter um número, né? Que multiplica T de N dividido por um número, mais um polinômio em N. Então, sim. Quanto vale A? Vale 4. B vale 10. E K vale 1,5, certo? Raio de N é N elevado a 1,5 e é um polinômio. Então, bom, agora a gente tem que comparar o A, que é 4, com o B elevado a K, ou seja, 10 elevado a 1,5, ou raiz de 10, né? Eu não sei quanto é que é raiz de 10, mas 4 é raiz de 16, certo? Isso aqui é raiz de 16, então, certamente, isso é maior, tá? Sendo maior, então, eu estou no caso aqui. A é maior do que B elevado a K. Então, isso diz para a gente que o resultado é θ, que é esse negócio aqui, né? N elevado a log de A, que é 4, na base B, que é 10. Também não sei quanto é log de 4 na base 10, mas deixa ali. É um número menor do que 1, né? Porque log de 4 na base 10 é menor do que log de 10 na base 10. Então, é o máximo que eu consigo dizer agora, é um número menor que 1. E agora essa, aqui a gente tem um número que multiplica T de N dividido por um número. Não é T de N dividido por um número, né? É T de 3N dividido por um número. Então, não dá para usar? Bom, não, né? Na verdade, 3N sobre 4 é a mesma coisa que N dividido por 4 terços, tá? Então, só toma cuidado com isso, né? Não vai usar ali o B como sendo 4, né? Então, para esse caso aqui, A é igual a 5, B é igual a 4 terços e K é igual a 3, né? Bom, então a gente tem que comparar 5, né? Contra 4 terços elevado a 3. Bom, isso aqui é 64 sobre 27. Sou muito rápida nas contas. E 64 dividido por 27 é alguma coisa tipo 2,37. Então, 5 é maior, certo? Caímos de novo no primeiro caso. Então, a gente tem que... O resultado dessa recorrência aqui é θ de N elevado a log de A na base B é 4 terços. Log de 5 na base 4 terços. E essa última recorrência aqui? Então, a gente tem um número que multiplica T de N dividido por algo, beleza? Só que isso aqui não é um N elevado a K, né? Isso aqui não é diretamente nosso caso do teorema mestre. Mas dá para usar o teorema mestre aqui ainda assim, certo? Por quê? Porque N log N, ele certamente é maior do que N e é menor do que N ao quadrado. Então, eu não posso usar o teorema mestre direto aqui, mas eu posso usar o teorema mestre nessas duas aqui. Então, eu posso usar ele na recorrência T' que é igual a 3T de N sobre 4 mais N e na recorrência T' que é igual a 3T de N sobre 4 mais N ao quadrado. Quanto vale T de N? Não sei, mas certamente ele vai estar entre o resultado de T' e o resultado de T'', certo? Certo? Porque a única coisa de diferente entre elas é esse termo e dá para perceber que esse resultado aqui é verdade. Bom, então aqui em T' o que a gente tem, né? A vale 3, B vale 4 e K vale 1. Então, a gente está comparando A que é 3 com B elevado a K, isso é maior. Caímos no caso 3, certo? Então, o resultado de T' é T' de N elevado a K, que é 1. T duas linhas, A é igual a 3, B é igual a 4 e K é igual a 2. Então, comparando 3 contra 4 ao quadrado, continua maior, né? Então, caímos de novo no caso 3, T' de N ao quadrado. Então, olha, como eu só consigo usar T' para dar um limitante superior para TN, só é útil para mim um limitante superior de T''. Apesar de eu ter um limitante justo para T'', esse T' aqui me dá um O e um ômega para o T'', só o O desse cara que vai ser útil para mim. Então, eu sei que T' é menor ou igual a uma constante vezes N ao quadrado, porque ele é T' de N ao quadrado, certo? Da mesma forma, o T'', eu sei que ele vai ser maior ou igual a alguma outra constante vezes N, porque ele é T' de N, então, em particular, ele tem que ser ômega de N, né? Então, para o TN, eu só consigo dizer isso, olha. Então, TN é ômega de N e é ozão de N ao quadrado. Mas, poxa, eu queria um resultado mais justo. Inclusive, olhando para isso e olhando para tudo que a gente já viu, eu chutaria tata de N log N, sei lá, que é, inclusive, algo entre N e N ao quadrado. Então, não seria lá um chute tão louco assim. Como que eu faço para mostrar um resultado mais justo para essa recorrência? Bom, agora que eu tenho um chute, eu posso usar, por exemplo, o método de substituição. A menos que você esteja tranquilo, feliz com isso aqui, que pode estar bem longe da realidade. Mas, se não, use o método da substituição. Bom, essa próxima recorrência aqui, apesar de eu ter um número multiplicando T ali, e tem um polinômio de N bonitinho, aqui não tem N dividindo nada, né? E não tem como nem limitar isso daqui, né? Como foi o caso anterior. Então, aqui realmente não dá para usar o teorema mestre, tá? De jeito nenhum. Você pode usar, por exemplo, o método de interação aqui. Se ele ficar muito chato de fazer, talvez chuta alguma coisa e vai para o método da substituição também, tá? Por fim, essa outra recorrência. Então, olha, eu tenho chamadas e N está sendo dividido por coisas, certo? E tem um polinômio ali de N, só que eu preciso que seja sempre N sobre B, né? E aqui a gente tem N dividido por 3, e aqui a gente tem N dividido por 3 meios. Então, não dá para usar o teorema aqui diretamente, mas dá para usar ele com limitante, como foi o caso ali do exemplo anterior. Então, quais duas recorrências estão bem relacionadas com essa daqui? Olha, se tivesse a recorrência 2T' de N sobre 3 mais raiz de N, e a recorrência 2T' aliás, T' de 2N sobre 3 mais raiz de N, isso aqui está bem relacionado com a nossa recorrência inicial, certo? Nem sempre é tão óbvio qual é o maior e o menor, né? Como foi o caso desse exemplo aqui, né? Então, uma sugestão, né? Quando você ficar em dúvida, olha, como que seria a árvore de recorrência dessa daqui? A gente iria começar lá, né, com um problema de tamanho N, aí ele ia ser dividido em um problema de tamanho N sobre 3, e outro problema de tamanho 2T' de N, certo? E depois esse problema aqui, né, ele iria ter um filho aqui de tamanho N sobre 9, e o outro de tamanho 2N sobre 9, certo? Basta vir aqui, ó, e substituir esse N por N sobre 3, aqui também vira N sobre 3, e esse aqui vira N sobre 3. Bom, e se fosse 2N sobre 3 aqui, 2N sobre 3, a gente teria o tamanho dos filhos deste cara, né? Nesse caso aqui ele vai ser 2N sobre 9, e aqui é 4N sobre 9, certo? Então, veja, aqui, esse lado da árvore está diminuindo bem mais devagar do que esse, certo? Porque, só olhando aqui, né, sobrou 1 terço do problema original, e aqui sobrou 2 terços do problema original, então 2 terços é maior, né? Então, esse lado aqui, eventualmente, vai chegar em 1, no problema de tamanho 1, né, bem mais rápido do que o outro lado, vai demorar um pouquinho mais, essa árvore vai ser torta, pendendo mais para esse lado, que é o lado aqui onde sobrou problemas maiores. E aí uma coisa interessante de observar é que essa, a recorrência T' aqui, né, que é a recorrência onde os problemas foram divididos igualmente em tamanho N sobre 3, se a gente fizesse a árvore de recorrência dela, ela ia dar algo bem balanceado aqui, certo? Enquanto que a recorrência T'' aqui, que é onde a gente foi dividindo tudo por, né, 2 terços de N sempre, ela ia dar essa árvore aqui, né? Então, o tempo da árvore azul, que é a árvore de T'' é maior do que o tempo da nossa árvore, que é a alaranjada ali no meio, que é maior também do que o da T'. Bom, mas então agora que a gente tem certeza de como é a relação entre essas três coisas, vamos usar o Teorema Mestre, porque ele funciona bem nessas aqui, certo? Então, nosso A é igual a 2, B é igual a 3 e K é igual a 1.5, certo? Então, eu estou comparando 2 contra 3, raiz de 3, né? 2 versus raiz de 3, isso é maior, né, porque 2 é raiz de 4, então certamente é maior. Se é maior, a gente cai aqui no caso A maior do que B. Então, o resultado da recorrência T' é teta de N elevado a log A na base B, ou seja, teta de N elevado a log de 2 na base 3, certo? Aqui a gente tem A igual a 2, B igual a 3.5, certo? Tem que ser N dividido por algo, não duas vezes N dividido por algo. E K continua sendo 1.5. Agora a gente tem que comparar 2 contra 3.5, ou melhor, né, raiz de 3.5. Isso aqui é aproximadamente 1,22, então isso aqui também é maior. Continuamos lá no primeiro caso, né, o resultado dessa recorrência é teta de N elevado a log de A na base B. Bom, então, o que a gente pode reaproveitar? De T' a gente só pode aproveitar algum limitante inferior, né? Então, eu vou reaproveitar o fato de que T' é maior ou igual a N elevado a log de 2 na base 3, que eu não sei que número é esse, mas é um número menor do que 1. E com T' eu posso reaproveitar um limitante superior. Então, isso é menor do que D vezes N elevado a log de 2 na base 3,5, que eu também não sei quanto é, mas é um número maior do que 1, né, porque log de 2 na base 3,5, opa, log de 2 na base 3,5, certamente é maior do que log de 3,5 na base 3,5, tá? Então, é isso que eu sei. Vai ser um número maior do que 1. Então, está até coerente, né? Então, aqui eu tenho uma potência de N, né, um valor N elevado a um número um pouquinho maior do que 1 e aqui um número N elevado a um número um pouco menor do que 1. Então, a gente consegue dizer que a nossa recorrência original é ômega de N elevado a log de 2 na base 3 e é ozão de N elevado a log de 2 na base 3,5, certo? Qual valor especificamente vai ser, né, a gente pode tentar ir apertando e chutando e usando o método de substituição, tá? Eu já chutaria θ de N, tá? Porque, não sei, parece que, né, se esse vermelho aqui é um pouquinho menor do que N e o azul é um pouquinho maior e a minha parece que passa no meio pelo desenho aqui que eu fiz, eu chutaria N.